Hoje eu voltei, depois de quase um ano, desculpem pela demora, porque é muito imprevisto Me desculpem mesmo pela demora, pessoal, e já se inscrevam aí no canal E hoje eu vou jogar Gartic com vocês aqui Para, assim, um vídeo divertido e para vocês se divertirem E o Gartic, é só botar esse nome aqui, Gartic, e que vocês vão baixar ele no Google Play, vai aparecer o primeiro Que assim, aí, lembrar mais tarde, eu vou jogar sem cadastro, porque eu ainda não fiz e vai ser muito demorado Meu nome é Nanda, então eu já voltei aqui, vou fazer aqui, jogar geral É um dos melhores, geral, para mim Não está tudo assim, quando a pessoa já tem, desculpa pelo barulho Que meu irmãozinho está lá na sala assistindo E agora tem essa, o Mar Laranja, que existe no Ocalipses O Mar Laranja Será que eu acertei? Não, não acertei, não é uma laranja, é um barco Ó, isso eu não saber a resposta, né Hum, uma cabana Não Hum Hum Gente Acampamento Vamos lá, acampamento Você não deu nem dica Você não deu nem dica E olha Pirâmide Ah não, eu vou errar Não, eu vou errar Não, pirâmide é só soltar um acento E por que esse bendito garque não botou acento Eu vou denunciar O que eu quero denunciar é o garque Tô brincando não, isso acontece Quem tá verdadeira eu tenho que botar um acento Deu nove anos Deu nove anos e deveria saber disso Só que não tô aqui pra ficar botando acento não Doei 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 Sonambo Ai, manda logo Mandou, mandou Noite Noite O que é isso? Olha o tamanho do mundo Sonhos Sonhos Sonho 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 Vamos ver Se sonhar Porque sonho toda noite E está aparecendo muito Não Eu não sei o que é isso Eu só sei que tá doido Doido Por acaso Você é doido? Não Doido seria mais Mais doido Se fosse eu que tava desenhado Eu rabiscaria a tela E botava Era tudo doido Ou também Botaria você Eu Não vocês não Coroa, coroa Coroa Tô me distraindo Eu tenho que ter um acento Uma resposta tem uma pessoa com 101 pontos E eu tô com 3 Legal, né? Ótimo 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 Estou com 3 3 pontos Isso não é legal Não, não é muito legal Não Nada é legal Aqui Esse homem não vai desenhar não Ah, já deixa o seu like aí embaixo E se inscreva no canal E ative as notificações Que é o sininho, né? E é vermelho Cor da sorte Que eu acabei de inventar Na verdade É, não Não é Pincel 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 Ó, pinça Vai girar Vai girar pelinha Assim, ó Arranhando Pincel Eu ia botar Pincel Pincel Não Não Tem um L Pincel Lápis Caneta Grafite Pincel É Punta Vai É punta É punta Vai, vai Internet Colabora Apontar Apontador Apontador De lápis E ele diz que tá perto Apontador de lápis Legal Ainda é apontador de lápis E ele diz Pirâmide Deveria ter botado Eu sou um acento É punta Tá bem perto É apontador de lápis É mil e trezentas palavras E punta É Punta Punta é quatro Isso é quatro Isso é quatro Não É cinto Nossa Quem denunciar o desenho Tem na Ah tá Um pé É O que é isso São vinho Vinhãoça Não Começa com o pé É claro É claro Mas É uma TNT É Uma explosão É explosão Isso que é explosão Gás Veneno Eu né Eu né Eu né De pimenta Por que não faz uma pimenta do lado Bota um molho de tomate Bota uma tomatinha assim E bota mais pimenta E todo mundo sabe que é molho de pimenta Nossa Um molho de pimenta só Só um molhinho de pimenta É uma fatia Desculpem pelo barulho dos meus pais aqui É uma fatia Gente voltei do pausa Desculpem Vamos ver Escorregador Vamos ver Escorregador Escorregador Não É um Um graveto vaca É um graveto De tronco de ave Um vaca E um É um lobo O lobo mais feio que eu já vi no mundo Mas vamos ver se é um lobo É Lobo gordo Comeu muita Muita carne aqui Esse lobo tá Tá obeso o lobo E ainda tá sorrindo Nunca vi lobo com sobrancelha E olha a galda desse lobo Tá ruivando Acho que isso aqui é o som Rabisco E lua Lua linda Rabiscada com amarelo Ai sei não Vem Gente eu vou parando Vi Ó Com certeza Mercúrio O que é mercúrio Mãe o que é mercúrio É uma substância Química Meia Vou botar assim Eu não sei nem o que é mercúrio Minha mãe me diz Agora Ai eu vou botar uma caveira no meio Isso vai ser muito bom Uma caveira no meio Uma ótima ideia Só que Pra pintar Não deveria estar pintando Porque Eu esqueci Que tem como pintar Multicolor Tô brincando Tem sim Eu não sei desenhar caveira Por que 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 Eu não sei Vai meu filho Eu vou desenhar mais Sim Sim Pronto Mercúrio Sei lá o que é mercúrio Quando acabar o desenho Aqui Ó Já deixa seu like E se inscreva Eu tô dizendo isso Mil vezes Minha nossa Se inscreva no canal Antes que o meu tempo Acabe Começa com N Minha gente Olha só Ninguém sabe desenhar Mercúrio Quando não sabe Não desejo Ah tá todo mundo Acertando no final O vencedor é Bruna Muito bem Vencedor é Bruna Eu vou parando meu vídeo Por aqui Tchau pessoal